Há mais ou menos um mês eu postei meu primeiro desafio de 50 versus 500 Onde eu tenho 50 reais pra cozinhar um prato masterchef E o meu convidado tem 500 reais pra fazer uma receita e tentar ganhar de mim Então, bem-vindos ao segundo episódio do 50 versus 500 No último episódio vocês lotaram os comentários pedindo pra eu fazer o desafio com o meu pai Então sendo assim, com 1,86m e 103kg O competidor de hoje é o Max, mais conhecido como Meu pai Tchau, Otto Meu filho, como está? Só fala italiano, pô, fala em português, o pessoal entende Bando ignorantes É, pessoal, é daqui que eu cheguei a minha beleza Com certeza Você sabe cozinhar? Hoje vou mostrar minhas habilidades nunca cozinhando na minha vida O que você sabe fazer? Macaronada, bife Macarrão e bife, o que você vai preparar hoje? Preparar uma macaronada com molho de queijo e os bife de filé mignon Nossa, tá chique Chique, né? Mas e aí, pai, tá preparado pra ganhar esse desafio? Tendo no fato, fazer porra nenhuma Tô preparado sim Mas hoje eu vou mostrar minhas qualidades Mas você tem 500 reais, você sabe, né? E daí? Eu não sei cozinhar Mas enfim, bora pro mercado Vocês têm 5 minutos pra comprar E o tempo começa agora Vamos Então, eu tô pensando em fazer um negócio caseiro Vamos ver Pra farinha mais barata Mas compra Sueli, é o seguinte Eu vou fazer uma macaronada com queijo Filé mignon com molho manteiga junto com a mostarda Eu não sei fazer nada, mas eu vou fazer isso, tá? Peraí com a azeite mais caro Esse aqui, Sueli, olha, é isso aqui, ó Olha que beleza Nunca comprei nada igual Agora a gente vai precisar de batata e ovo Esse ovo aqui custa 5,98 Cadê a mostarda? Eu quero que seja mais caro Não, isso aqui, isso aqui não é mostarda Isso aqui não é mostarda Vamos lhe pegar mostarda Vamos lhe achar Com licença, com licença, com licença Quero comprar o mais caro Meu Deus do céu Tudo baratíssimo Ah, é de chico, o que isso é bom? Vai ver, o que é isso daqui, ó Esse é mais caro Ele vai ver o que é É tropa ou grosso O curso aqui é melhor Prendamos duas, vai 30 cada um, 60 mais 60 Mas o problema foi encontrar um queijo Porque tava muito caro Ok, parmigiano é imprescindível Precisa de parmigiano Vai daqui, vai pro outro lado Você vai comprar uma rodela de queijo inteira? Vai ser esse daqui por 12,19 E conseguir um queijo barato, vamos lá Grano padano Quanto é melhor que cê? 130, 200, 250, 270, mais ou menos Vamos correndo Búfala, búfala Búfala, velho Sim, búfala Olha quanta búfala, que maravilha, hein Sueli Queijo de cabra, queijo de cabra Não gosto de queijo de cabra Ok Vocês brasileiros têm que comer pão italiano O que tem pão tipo italiano aqui? Esse comprido e esse redondo? Vê um comprido e um redondo Graças, bela Vambora Ele vai ver o que o pai vai fazer Filho, tá preparado pra perder? Filé mignon Filé mignon Filé mignon É muito fora do nosso orçamento Tem esse cordão do filé mignon que parece duro Dá nove reais Tem o que tem pra hoje Então, Otto já conseguiu pegar a carne dele Eu tô esperando aqui Que prestar o filé mignon? 59,90 Uns dois quilos em meio Vai cortar pra bife? Pra... Bife Qual pimenta que eu vou comprar? Em grão Batata Uma batatona Esquilo que eu fiz Vamos pegar essa Pode pegar, pode pegar Olha aqui, essa daqui, né? É a mesma Vamos pegar a carne, finalizamos Acho que vai dar tempo Vai ficar em cima da hora Grátis Obrigado E mais sete reais pra pegar uma manteiga O que eu vou te ter isso e a gente morre? Aí sim, consegui pegar minha manteiga Agora vou chegar lá na caixa e não vou pagar nada O mais gostoso é isso Tudo bem? Hoje ele quebra Cadê Otto? Tem pra gastar aqui, Sueli? Eu tenho 50 reais pra gastar aqui hoje Será que ela dá? Amei Enquanto isso, se liga nas compras do meu pai Chegou o chefe Otto lá Nossa, velho, 589, velho Passou muito Tá vendo? Não dá pra fazer um desconto, não? A vista Já finalizei É bom que você ganhe de mim, velho 600 reais, tá brincando? Com certeza E pessoal, se inscreve Porque esse vídeo vai custar mais de 700 reais pra produzir E agora, bora pra cozinha De volta na cozinha A gente vai ter uma hora pra cozinhar E o tempo começa agora A gente vai começar cortando as batatas Porque desse jeito elas vão cozinhar mais rápido Pra dentro da água quente Começa a ferver a água Eu já vou preparar a carne Carne é 150 reais essa carne? Filé mignon Dois quilos e meio de filé mignon É Isso aqui é sal, né? Você tira a tampa E daí você Tá vendo? A minha experiência é grande demais Você coloca um acente de 100 reais na água? Qual que é o presente que você quer de dia dos pais? Uma Ferrari Quem ganhar essa prova aqui Tem que dar um presente de 500 reais pro outro O que você acha? É, pode ser Então quem perder tem que dar Ah, quem perder Quem ganhar tem que dar Eles cortaram dessa forma Vai cortar com a bife? Bife É, a mamãe mandou ele cortar desse jeito Calma, não, não é assim não Não é assim Vai ralar a mão, mano E já que eu tinha que esperar uns 15 minutos Para as batatas cozinharem Eu resolvi fazer algumas perguntas para o meu pai Você lembra quando eu era pequeno De onde eu comecei a gostar de cozinhar? Poto, você sempre de criança Gostava de experimentar coisas diferentes Que a maioria das crianças Não tem essa vontade De experimentar coisas diferentes E junto com a mamãe Ela sempre cozinhando junto com você E você pegou gosto por isso O que é a vida? Pergunta não tem nada a ver, Poto Que isso, cara Papai, conte um pouco de você Quem que é você O que você trabalha Porque às vezes tem gente famosa aqui O pessoal já conhece, tal Vou começar a ser o teu pai Papai é piloto Passou a vida inteira profissionalmente Voando Para a manteiga Tá ficando bom Isso que não tem escorredor A gente tem que fazer isso 500 reais Não comprou esse ganhador As batatas já estão cozidas Pelo amor de Deus Chegou o momento Vou colocar a minha anaconda aqui na batata A anaconda Um ovo aqui dentro Um buraquinho no meio A gente começa mexendo aqui Sabe que hoje em dia tem muita gente usando droga Muitas coisas assim acontecendo O que você acharia se eu usasse Threads? Pra começar, nem conheço a tal da Threads Tem gente que acha que é droga E tem gente que acha que não é Não usaria Threads E agora pra fazer o nhoque é o seguinte Corta a massa no meio Dá uma rolada em tubinhos E corta com mais ou menos Dois dedos de largura E agora a gente finaliza Passando o nosso nhoque em um garfo E isso vai dar aquela textura linda pra ele Isso sim é força muscular Academia diária Girl power Inscreva-se no canal do Chefe Otto Ele pretende chegar em 3 milhões e 400 mil seguidores Já tá Há muito tempo O que é isso? Instagram, você não tá com tudo isso Se inscreve aí no YouTube Porque nós queremos passar o Luan Santana Posso te fazer uma pergunta? Você costuma seguir esses padres nas redes sociais? Todos O Fábio de Mello Seguidor Você acha que o Fábio de Mello é um fake nanny? Never Toma? Trembolona? Nunca O que ele toma pra ficar grandão? A fé Mas é assim Não pode ralar assim Eu não consigo fazer assim Só não aprende, meu Deus Não aprende a cozinhar Porque... É ruim Agora eu já entendi Por que ele nunca cozinhou Repreensão Vai, vai, vai Vai lá Brilha Isso aqui já é suficiente Não, não é assim É assim, ó Você não abriu a tampa, Sueli? Claro que sim Ah, não, tá tirada a tampa Eu quero pegar a pimenta do rinho Vou ter que picá-la na mão Eu não tinha dinheiro pra comprar um moedor Usar o azeite do meu pai Só uma gotinha Não vai me matar, né? Não, tá Vai dar uma boa dorada Eu peguei o filhominho barato que eu comprei Coloquei na chapa E agora chegou a hora de fazer o cut-chipeper Bastante pimenta do reino moída dentro de uma frigideira Um pouco da água do macarrão E na receita original não precisa Mas vocês sabem que eu amo manteiga Vamos entrar com o nosso nhoque Que vai dar uma boa dourada nisso daqui Agora a gente finaliza com um pouco de parmesão Faltam só 5 segundos Mas meu prato tá pronto Você também? É isso Acabou O jurado já chegaram Então vamos deixar eles experimentarem Bora Vamos embora Estamos aqui para experimentar os pratos E decidir qual que é o melhor Eu começo então? Olha o macarrãozinho Tá bonito, hein? Bonito, bonito Achei meio cheio esse prato, né? Aqui, ó Eu vi que ele põe uma mostardinha Olha o ponto dessa carne Tá lindo, hein? Tá bonito mesmo Vamos ver A carne tá um pouquinho dura Um pouquinho Eu acho que é filé mignon, hein? Ai sim Tá muito bom Vou pegar um pedacinho aqui da carne Molhar aqui nesse molhinho Pegar um pedacinho do macarrão Bastante queijo Esse molhinho deu uma estricidade aqui muito boa É mais do que isso aí? Mais do que? Hum, uma mostardinha, hein? Eu acho que é pura mostarda É mostarda, sim É mostarda Sente o ponto Sente o ponto Tem um chuchá aqui Na mostarda Eu curti Se for mostarda, dá um tcham E agora o próximo prato? Dá um começo aí O pessoal gosta de bastante comida A carne tá meio pretinha Mas o ponto tá bom Vamos ver O minhoque tá bom, hein? Um pedacinho da carne Essa carne parece que tá molinha Ih, a cara dela Ih Esse nhoque ele parece ser feito assim, sabe? O nhoque tá muito bom O tempero também leve A carne eu gostei também Acho que eu gostei um pouquinho mais dessa A outra eu achei bem saborosa Chegou minha vez Vamos experimentar esse nhoque Ó, a carne parece que tá ao ponto Ao ponto pra mal passada Inclusive, se você não viu Tem um vídeo lá no canal do YouTube Cinco pontos da carne Me surpreendeu Eu acho que esse nhoque foi feito na mão também E a carne? Você preferiu essa ou a outra? Olha, vou ser sincero Eu preferi essa A outra eu achei um pouco dura Não sei porquê Não sei se é o corte Pife Não sei se é o jeito que foi feito Eu tenho um pouco de problema com pimenta Então pra mim tá meio ardido demais Decidido? Eu estou decidido Eu estou decidido também Eu também Já decidimos o prato vencedor E ele está aqui dentro Agora vamos chamar eles pra dar o resultado É, pai Chegou o momento Foi uma boa jogada aí Você está preparado? Estou preparado Ó, o seu prato está muito bonito Parabéns, realmente Chegou o momento Três, dois, um Ah, pô, eu ganhei de novo Esse é teu? Ó, pô, mas eu acho que o seu deveria estar bom Muito bom, muito bom Quer experimentar pra você ter certeza? Uh, por certeza Eu tinha certeza que ia derrubar ele Não tem jeito Enfim, pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Comenta aqui embaixo Quem deve ser o próximo convidado Pra cozinhar contra mim Até a próxima aí Que próximo você está falando? Até logo Tchau Arrivederci Grazie E aí